Ô, Ronaldo. Dia, mestre. Tudo bem? Senta, por favor. Ronaldo, você sabe por que eu te chamei aqui? Porque a reserva é uma família, e uma família precisa se ver toda hora pra trocar carinho. Não, eu te chamei porque eu sou seu chefe. Mas onde é que você viu isso aí? Ué, na nossa dinâmica de fim de ano. Você disse que nós somos uma família unida por um sonho, o sonho de fazer um país sonhar. Não, não. Esquece isso. Ronaldo, eu te chamei aqui por uma razão. A sua loja não vendeu absolutamente nada em pleno Natal. Nada! Zero! No Natal, Ronaldo. Então eu te pergunto, por quê? Porque você mesmo diz no livro que você escreveu que mais importante do que vender é fazer gente feliz. Não lembro dessa parte, não. Tá no título. A moda é fazer gente feliz. Subtítulo. Porque sonhar é mais importante que vender. Ronaldo, não fui nem eu que escrevi essa merda desse livro, Ronaldo. Ainda assim, como é que você consegue não vender nada? Nada no Natal? Ah, porque toda vez que entrava um cliente na loja a gente deitava ele no chão e contava uma história. História? Ronaldo, a pessoa vai lá pra comprar, é só entregar a roupa e pegar a grana, não tem mistério. Que história é essa? Você mesmo disse que o nosso negócio não é moda, é storytelling. Aí eu comprei um livrão dos irmãos Grimm, contos ilustrados. Cara, o pessoal pirou. Você foi contando história de criança pros clientes? Ah, não só isso também. Eu dei aula de yoga, descalada, fiz rapel, meditei, dei um doizinho. Meu Deus, você fumou maconha na loja. Sim. Lembra do nosso tripé? Inspirar, emocionar e divertir! Uou! Por quê? Porque somos uma nação de sonhadores. Como é que é esse tripé? Repete. Inspirar, emocionar e divertir! Uou! Não tem vender nesse tripé, não? Até achei engraçado na época não ter vender, porque a gente é uma loja, né mano? Não tem não. Olha só, Ronaldo, é uma situação chata, mas... eu vou ter que demitir você. O quê? Eu preciso pagar as contas, os salários. Salário? Salário, você não recebe salário? Não. Mas como a gente é uma família, né, unida, eu recebo comissão. Mas assim, você tá falando, eu tô pensando que isso aqui é uma empresa então, né? Se isso aqui é uma empresa, eu sou um empregado. Se eu sou um empregado, eu tenho que receber uns direitos, né? Me dá a mão, Ronaldo. Nós somos uma família. Uma família unida por um sonho, Ronaldo. Então eu quero que você saia por aquela porta, inspire o povo brasileiro a sonhar cada vez mais alto! Inspirar, emocionar e divertir! Olá, gente. Vamos fazer uma fila aqui? Porque eu vou distribuir o bônus de Natal de vocês. Por favor, fazendo uma fila bem aqui. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Esse bônus tá bom, hein? Feliz Natal! Feliz Natal! Opa! Feliz Natal! Ronaldo! Papai! Quem é o meu bebê? Quem é o meu bebê? Quem é? Quem é o meu bebê? Quem é? Quem é o meu bebê? Eu o bebê? Eu o bebê!